A gente já começa o nosso programa indo até Brasília, saber dos destaques do dia, agenda completa daquilo que vai acontecer e movimentar o agronegócio brasileiro por lá, hoje com a Catarina Martorelli. Bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou dos rumores de uma redução da participação do Banco do Brasil no plano safra. É cortar a participação do Banco do Brasil, é trazer mais gente para financiar a agricultura, que é um negócio que cada dia no Brasil é mais seguro, principalmente se a gente der o seguro para os produtores rurais. E o que nós precisamos é abrir a base, ter mais gente financiando essa agricultura, que hoje o que se tem de dinheiro oficial, ele é pouco. O programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural permitiu segurar 12 bilhões e 600 milhões de reais em 2018. O valor beneficiou 42 mil produtores e 4 milhões e 700 mil hectares. Segundo o Ministério da Agricultura, isso possibilitou a manutenção de renda a produtores que tiveram frustração de safra por problemas climáticos. Os pagamentos de seguros contratados na atual safra continuam sendo realizados ao longo desse semestre. As indústrias cooperativas e associações de café já começaram a receber a senha de acesso para participar da pesquisa que fala aí do estoque do grão. São as empresas cadastradas no Sistema de Pesquisa de Estoques Privados, CIPESP. O levantamento é da Conab para saber como anda o abastecimento do produto no país. A partir disso, são feitas as políticas agrícolas para o setor. A pesquisa deve ser respondida entre os dias 1º e 21 de abril. São essas as informações desta sexta. Um ótimo fim de semana a todos. De Brasília, Catarina Martorelli. Na programação da sexta edição do Show Safra, as palestras técnicas estão sendo temáticas. Para cada dia, está sendo debatido em mesa redonda uma cultivar diferente como soja, milho e algodão. E no segundo dia de palestras técnicas, o Show Safra BR-163 trouxe para discussões, aqui no auditório da Fundação Rio Verde, os avanços e desafios no manejo da cultura do milho. Um dos palestrantes foi o consultor agrícola André Aguirre, que abordou a integração de sistemas produtivos para a cultura do milho. Em 1998, basicamente, nós tínhamos uma soja só, uma soja tardia, plantada, depois não tínhamos mais nada. Então, era uma época só do produtor ganhar dinheiro. Se ocorresse frustração, acabou, só o ano que vem. O que aconteceu? Com o passar do tempo, a evolução do sistema, a evolução do solo, o produtor começou a plantar soja mais precoce, conseguiu oportunizar uma outra cultura, que primeiro foi o mileto, depois o sorgo e depois o milho. Quando entrou o milho, o processo de rentabilidade, sustentabilidade no sistema, se tornou completamente diferente. E hoje, mostrando que o Mato Grosso não fica estático, ele está em evolução, hoje nós já sabemos que pelo ciclo que estão plantando de soja, nós estamos conseguindo entrar com o milho mais cedo, não só isso. Entrando com uma cultura de cobertura junto com o milho, que tende a favorecer a própria implantação da soja, que é a cultura que dá dinheiro para o Estado. O pesquisador Leandro Zancanaro, da Fundação MT, durante a sua palestra, apresentou dados de pesquisas por região sobre o manejo do solo e da adubação. Hoje, na agricultura, na agronomia, na ciência do solo e até mesmo na fisiologia das plantas, não dá para se abordar os assuntos de forma isolada. Na verdade, tem que ser tudo abordado de forma integrada. E hoje nós mostramos justamente isso, que o manejo do solo inclui a adubação. E como tem muitos outros fatores que interferem na eficiência desse manejo, no resultado final desse manejo. Por exemplo, como o milho é uma cultura fantástica. A introdução do milho segundo a safra aqui no Mato Grosso mudou a história do Mato Grosso. Assim como foi a introdução da soja, mudou há muito tempo atrás. Agora, a introdução do milho, a expansão do milho segundo a safra melhorou o quê? Melhorou o sistema produtivo. E nós mostramos que, apesar que não seja o sistema ideal, soja, milho, soja, milho, a sucessão soja, milho, não é o sistema ideal. Mas ela é muito melhor que os manejos anteriores. Por quê? A porta é raiz, a porta é resíduo e o quê? É uma cultura comercial. E também tem um outro benefício, que por ser uma cultura comercial, você implanta de uma forma mecanizada, sem revolver o solo. E os nossos solos, são solos de origem de região tropical, oxiférico, alumínio, tem na matéria orgânica o seu principal fator em termos de capacidade de produzir. Então, tudo que eu consegui preservar essa matéria orgânica e aportar mais resíduo, eu ganhei produtividade. Soja, milho, não é o sistema ideal, mas é muito melhor que o anterior. Então, nós mostramos isso e que, às vezes, como dois sistemas diferentes, por mais que a análise de solo, a adubação, a máquina, seja a mesma, a chuva, seja a mesma, a produtividade não é igual em função da sequência de culturas ao longo do tempo. E o milho faz parte, é uma cultura fundamental. De Lucas, do Rio Verde, Mato Grosso, Valdir Pacheco. De acordo com o pesquisador da Embrapa, existem dois grupos de carrapaticidas. Os sistêmicos, que podem ser aplicados por meio de via injetável, intramuscular ou por pulverização. A pesquisa tem demonstrado que, às vezes, no laboratório, as bases químicas funcionam bem. Porém, no campo, pelo método de aplicação, o resultado não é positivo. Pensando na dificuldade, a Coima coloca à disposição no mercado uma ducha veterinária que tem como objetivo o tratamento sanitário do rebanho bovino. Por isso, o uso da ducha veterinária, que tem uma eficiência nesse sistema de pulverização, que é chamado, na verdade, de câmara atomizadora. A ducha, então, ela tem essa vantagem em relação ao manejo para o controle de carrapato. Pensando em animais sensíveis para produção de gado de corte, em sistema numa escala maior. A Coima é parceira da Embrapa. A ferramenta tem uma eficiência grande. Por meio de uma bomba, é feita uma pressão. Os bicos distribuem o produto uniformemente dentro de um túnel. O animal, no corredor, tem 100% da sua superfície molhada pelo produto, o que significa que o produto vai entrar em contato com o carrapato, que está na pele do animal. A ducha veterinária permite agilidade nos trabalhos da fazenda. É uma ferramenta indicada para o pequeno, médio e grande produtor rural. A tecnologia contribui ainda com as questões ambientais. O sistema de pulverização é menos tóxico, porque o produto, no dia seguinte, já não tem mais efeito. E, ao mesmo tempo, usando a ducha, você pode acertar o volume da cauda de aplicação em função do volume de rebanho que você vai trabalhar. Com isso, você usa num sistema fechado o produto e, com isso, também você vai ter menos produtos sendo liberados no ambiente, reduzindo o impacto ambiental. A Embrapa recomenda a utilização da ducha pela eficiência e economia. O controle do carrapato não se dá apenas em um único tratamento, mas sim no controle estratégico, que significa controlar a população no pasto. Afinal, 95% da população de carrapato está na pastagem. Não usando, por exemplo, uma ducha veterinária, com produto certificado que vai agir, atuar bem naquela população de carrapato, nós não vamos ter um produto funcionando 100% e essas fêmeas engurgitadas que caem no solo vão continuar produzindo os ovos, fazendo a postura dos ovos e produzindo larvas. E, com isso, a gente não vai conseguir realizar o controle estratégico, que significa redução da população das larvas de carrapato na pastagem. De Campo Grande, Caile Rodrigues.